Fala aí pessoal, tudo beleza? Diego Aguinella aqui falando novamente do canal 8 Visão, tamo junto aí rapaziada, amigos e amigas aí do canal 8 Visão, já quero agradecer a todos aí que estão inscritos no canal, pessoal que acompanha o nosso conteúdo aí já se inscreve lá, deixa like, comenta, compartilha o vídeo, então muito obrigado aí por tudo, gratidão mesmo, a gente tenta fazer aqui o melhor para vocês aí, e hoje não é diferente, a gente vai estar aqui passando aqui, na verdade é um convite né, para você aí estar fazendo a mentoria nossa, em cima da nossa linha mágica tá bom, porque é um conteúdo muito top mesmo, o pessoal aí está tendo bastante resultado, estão gostando bastante aí, tá eu também, para ser sincero, estou ficando até preguiçoso, não estou usando mais nenhum motor operacional, estou operando só em cima da linha mágica aí na minha conta oficial, porque o operacional realmente aí é top, tá, a gente está aqui na nossa continha aqui da nossa mentoria, tá, que é uma conta em real, a nossa conta oficial em dólar, mas para quem opera aí com a conta em real aí, os valores aqui são os mesmos né, que a gente utiliza aí para estar trabalhando, tá bom? Então pessoal, olha só que interessante que aconteceu logo de cara aqui ó, estamos aqui já com as nossas linhas mágicas aqui traçadas, e olha que interessante isso aqui ó, acontece bastante, um candle aqui vermelho ó, né, já bateu na nossa linha mágica aqui, e olha aqui o que ele teve que fazer para romper ela ó, um gap de baixa, tá vendo? Então isso aqui acontece muito, eu comecei a perceber a linha é tão forte né, tão poderosa essa região nossa, tanto essa, quanto essa outra aqui de baixo, quanto essa vermelha aqui, são linhas muito poderosas aí, eu comecei a perceber que algumas vezes, o gráfico só rompe ela aí, através aí de um gap de baixa né, ou seja, se você, para quem conhece um pouco o forex aí, ou qualquer outra operação na B3, no mini índice, mini dólar, nós temos ali uma operação de compra ou de venda, aonde a gente coloca ali o nosso stop loss né, que é uma linha também, e aí nessa linha, se o preço tocar nessa linha, a nossa posição ela fecha automaticamente, ali você não toma um prejuízo maior né, então por isso que chama-se stop loss né, é, parar perdas, então a gente lá no forex, na bolsa de valores, no mini índice, mini dólar, utiliza muito essas linhas, é, como segurança ali para as operações, então pessoal aí até eu gosto de falar na mentoria, tem bastante gente aí que tem aquele sonho né, de ligar o computador e deixar o gráfico movimentar sozinho, numa compra ou numa venda, coloca o stop loss ali, e deixa o gráfico sozinho lá né, só que acontece pessoal, que, não sei se vocês já sabem, o gráfico, o candle, se ele der um gap e pular por cima do teu stop loss, o preço não para, ou melhor, a tua posição ela não vai fechar, ela vai continuar valendo, e se for contra você, aí o teu prejuízo vai ser gigantesco, chega até a esgotar a conta aí da pessoa tá, então só para você ter uma ideia aí, como a nossa linha mágica é poderosa, muitas vezes só rompe ela, através de um gap de baixo aqui ó, muito interessante, acabei de ver essa posição, não consegui operar aqui, porque a nossa internet infelizmente caiu, mas olha aqui ó, como respeita, logo já aqui embaixo, bate na amarela, ela respeita, retração, aqui não consegue romper ó, tá, e quando rompe, olha só, quando rompe ó, quando ela rompe a amarela, ela vem aqui testar a nossa linha vermelha aqui ó, só rompeu aqui, porque a gente já entrou numa zona de divergência, e aí para quem fez a mentoria, sabe que a gente já não opera mais nessa situação, aqui novamente pessoal, no EURJPY, olha que legal aqui ó, o que o preço faz, ele não consegue romper a linha amarela aqui nesse candle ó, e aí o que ele faz para romper ela, ele dá um gap, só que mesmo dando um gap, ele vai até um certo ponto lá, e ele é obrigado aí a voltar para trás, já está dando um candle vermelho ali ó, poderia entrar tranquilamente, mesmo que desse um candle verde aqui, desse loss, a gente tem o nosso sistema de martingale aí, porque a gente sabe que o preço dificilmente vai passar dessa linha vermelha lá ó, tá, então tá aí ó, muito interessante aí o, as nossas linhas, muito forte mesmo, tá, linhas aí poderosas aí para a gente operar, para quem tem aí, está tentando buscar a tão sonhada consistência aí, é um operacional aí perfeito para isso, tá, praticamente aí você, todos os dias você consegue estar lucrando, é, dentro do gráfico aí, tá bom, para quem não é inscrito no canal ainda pessoal, se inscreve no nosso canal, tem bastante gente aí que acompanha o nosso conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, tá, você não paga nada, é gratuito, tá bom, isso aí, apoia o nosso canal até para a gente estar colocando mais conteúdos aí, qualquer dúvida pessoal, manda lá no comentário, nos comentários dos vídeos, né, no YouTube, alguma sugestão de vídeo, alguma coisa aí que a gente vai encontrar um tempo aqui e gravar algum material, algum conteúdo para você, tá bom, a única coisa é que essa linha mágica aqui é um conteúdo de mentoria, é um conteúdo pago, né, então a gente está convidando o pessoal aí que tem interesse a participar da nossa mentoria aí, beleza? Olha só pessoal aí, ó, como não rompe a nossa linha, entramos aqui com uma compra, tá, ó, então o preço ele, ele bate aqui já na nossa linha, respeita, sobe, bate novamente, não consegue romper, sobe, não consegue romper e está subindo aqui agora, então a gente fez essa operação bem tranquilo, tá, e se der loss, se esse preço resolver descer? A gente tem o nosso sistema de martingale, ó, só preparar aqui a próxima entrada, que seria aí de 13.80, ó, por que que eu consigo entrar aqui tranquilo com o martingale, né, não tivemos necessidade, porque já obtemos aqui lucro lá, já logo de primeira, a gente entra tranquilo aí no martingale, porque a gente sabe que se esse preço descer, dificilmente que a chance dele passar dessa linha amarela é muito pequena, tá, muito, muito pequena mesmo, então a gente já tem esses cálculos aí baseado no indicador, né, do script do Parabolic SAR, onde a gente tem essas nossas três linhas mágicas aí, que o preço respeita demais, tá bom? A gente vai esperar aí pra ver o que que ele vai fazer, olha que loucura isso aqui, pessoal, olha só, linha mágica, essa é a minha linha mestre, tá, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos em cima dela aí, ó, não consegue romper, tá, aqui se o cara quisesse aqui já era meta batida diária aí, ó, 2, 3 entradas ali de win, dependendo do valor, já bate a meta, um candle de força partindo da linha mágica, tá, vamos ver se ele vem buscar a nossa média móvel, eu já sei que ele quer subir de encontro ao Parabolic SAR, se ele dá uma explosão aqui, a gente pega uma compra na retração do preço, mas ele já tá subindo lá, ó, nunca pega o candle já em andamento, tá, no meio do caminho, pega ele sempre na abertura, então tá aí, ó, vamos pegar uma retraçãozinha, ó, melhor ainda, tá, a nossa entrada aí deu aquela explosão a nosso favor ali, ele veio na verdade testar a nossa média móvel, e se der loss aqui, pessoal, se der loss a gente tá bem tranquilo, porque a gente tem a nossa entrada aqui no Martingale, né, ó, nossa próxima operação seria de 13.80, é na sorte isso? Não, né, a gente opera aí só com o Martingale aí, baseado no quê? Na análise técnica, tá, então tá dando win pra nós ali na retração do preço, por que que a gente entrou nessa operação? Porque a gente já sabia da força de compra, tá, a média móvel indica isso pra nós, a nossa linha mágica vermelha também indica essa força de compra, então a gente entra tranquilamente aí, como eu tava dizendo, o Martingale não é baseado em sorte, pessoal, tomar muito cuidado, tá, esse negócio aí de cara ou coroa, isso aí não existe, isso aí é coisa de trader perdedor aí que tá aí dentro do YouTube falando esse tipo de bobagem, tá bom? A gente utiliza aí o Martingale com bastante sabedoria, bastante cautela, tá, em cima de uma operação que realmente funciona, aí sim você consegue ter resultado aí no final do teu dia a dia de trabalho aí. Essa daqui é a continha nossa da mentoria, pessoal, é uma continha que a gente utiliza aí pra operar com o pessoal lá, né, com os alunos ali, né, então no momento da aula a gente realiza algumas operações ali na conta real, ela é uma conta de valor baixo, tá bom? Até pra mostrar pra vocês que é possível fazer dinheiro com valor baixo, você não precisa ter mil reais de investimento inicial, né, então dá pra você começar ali com cem reais, duzentos reais ali, bem tranquilo, só que não pode ser ganancioso, né, igual o pessoal fala aí, ah, deposita sessenta e faz dez mil, isso aí não existe, né, isso é uma grande mentira aí, tá bom, desse pessoal que tá aí poluindo aí o nosso, os nossos modelos de estudo aí no canal do YouTube, né, tem muita gente séria, mas tem muita gente bagunçando aí com a vida das pessoas, dizendo que é possível fazer dez mil com sessenta reais aí e o cara vai fazer isso todos os dias, isso é uma grande mentira, tá? Tá tirando o sonho aí de muita gente, tá bom, pessoal? Então, tomar muito cuidado com essas coisas aí. Como eu sempre digo aí, pessoal, nas aulas lá, né, dinheiro faz dinheiro, né, então eu vou começar a trabalhar com cem reais, eu não vou ficar com cem reais pro resto da minha vida, né, a nossa conta aí, o nosso capital de giro que tá bem aqui, ó, ele vai crescendo aos poucos, né, e aí você inicia lá com dois e trinta, com três reais, com seis reais, daqui a pouco você tá operando com dez reais inicial, daqui a pouco vinte reais inicial, e aí você vai fazendo dinheiro de acordo conforme a tua conta aqui, ó, teu capital de giro vai crescendo, tá bom? Olha só isso aqui, pessoal, agora acabei de olhar aqui o primeiro JPY novamente, ó, dá uma olhada isso aqui em cima da nossa linha mágica, fala a verdade, olha só isso, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis minutos aí pra tentar romper a nossa linha, tá? Olha a dificuldade que tem, só pra você ter uma noção da força da linha mágica, como que ela foi criada essa linha, foi inventada, né, uma região, não, ela é baseada, pessoal, em análise técnica, baseada aí em um cálculo matemático, onde a gente utiliza aí várias situações, tá, o script do Parabolic SAR, valores aí de ouro, de Fibonacci, Fibonacci, então, o preço é muito forte, tá, a região é muito poderosa, e olha lá, ó, mesmo que ele rompe, ó, o que ele tá fazendo? Já tá voltando pra cima, então é um suporte aqui muito poderoso aí, acredito que seja o mais poderoso aí, suporte ou resistência do gráfico de candlestick. Olha isso aí, pessoal, vamos tentar pegar uma retração de preço aqui próximo à região da linha vermelha, tá? Região vermelha nossa muito forte, entramos aí pra uma retração do preço, vamos ver, se não retrair, a gente tem aí, vamos entrar com a nossa próxima entrada de defesa, né, do Martingale aí, deixa eu só ver o negócio, tendência muito forte aí de baixa, então estamos em cima da nossa linha, onde o preço aqui, ele praticamente aí, ele é obrigado a voltar, tá? Não voltou de primeira, vamos entrar aqui com o nosso, com a nossa defesa, nosso Martingale. Por que que a gente entra aqui com o nosso Martingale aqui tranquilo, pessoal? Porque a gente sabe e entende que a chance desse preço aqui, ó, romper essa linha vermelha e subir lá pra cima, lá aí, três, quatro, cinco candle verde, é muito difícil, tá? Ele vai ter que, no mínimo, fazer uma correção aí nesse valor, tá? Porque ele já alcançou um ponto aqui, ó, uma taxa de preço, né, de resistência do Parabolic SAR, aonde ele é praticamente obrigado aí a, no mínimo, fazer uma correção ou reverter essa tendência aqui, tá bom? Então vamos lá, bem tranquilo, a gente ainda tem mais duas chances aqui de defesa, tá? Mais dois valores, isso é tudo baseado dentro do nosso gerenciamento, olha lá, ó, nossa próxima entrada seria de 31.74, ó, porém aqui a gente não vai precisar utilizar, olha lá, que maravilha, show de bola então, ó, mais uma vez, respeitando aqui a nossa linha mágica, né, que é top, linha vermelha e linha amarela, pra quem conhece linha vermelha e linha amarela do Rio de Janeiro aí, ó, não passa ninguém lá, tem dia lá que não passa ninguém, né, é a mesma coisa aqui, ó, por isso se ele passar da amarela não passa da vermelha lá, beleza? Pura? Pessoal, então eu vou ficar por aqui então, um grande abraço pra você aí que participou aí, que assistiu conosco o vídeo até o final, tá? Pra você que tem interesse na nossa mentoria, eu vou deixar o link aqui, ó, de um grupo do WhatsApp na descrição desse vídeo, as informações todas, você entra lá e entra no grupo pessoal lá e já vai, já me procura no particular pra fazer a mentoria, não fica lá no grupo esperando, porque a gente não sabe quem realmente quer fazer, quem não quer fazer a mentoria, então, se você já quer fazer a mentoria, entra no grupo principal, do grupo principal você vai pros grupos da turma lá, pra fazer a aula, beleza? Tamo junto, galera, grande abraço pra vocês, bom fim de semana aí.